E aí Eu não tenho algo que é dito essa Aprepare Aprepare Escriva na pere Aprepare 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 Amém. Amém. Onde é que eu vou chamar? Estão falando? Vou chamar o meu. Mestre da chuva. Decision. Decision se currar. Não me leva a deixar de mar, só um vaso e paga. Vamos lá. Deveria. Mestre da chuva. Decision se currar. Eu não me levarei, mas eu não me levarei. Eu vou chamar? Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. o problema. Jesus, nós vamos falar de Abraão na família que é a desfãs. E a família Abraão, Abraão que é a desfãs, se devem dizer mesmo Averro, Abraão, que a gente que a juí como privilégio não vai ficar mal passando para ficar capaz de juí como privilégio. Mas, então, a gente que tem um bagulho, cada um dos que tem um sofrimento, é a vida respirada, é que a gente pode ser capaz de ir no avião. Quando temos um bairro que a gente vai marchar, quando temos um trabalho é que a gente pode ser capaz de ir no avião. da vida. E esse movimento que eles vão fazer, tem que ter dois geles de pé. É o mundo que tem no março, se não for contra o Tio, eles vão ficar com a fé mesmo. Mas é dois geles que vai fazer, porque eles vão fazer. E você quer dizer que essa piedra que você vai fazer, se não for contra o Tio, não é a piedra que você vai fazer, mas você vai sair do Tio. E cada dia, nós vamos ficar uma source que nos respiram nos repos de glória na vida. E no caso de que Deus faça com Abraham, Ele se transforma em Abraham como uma benedicção, e que Deus nos repos de glória na vida na vida. E há uma razão que Deus nos repos de glória, que Deus nos repos, você pensa que o malade, que destruiu a família, o malade que destruiu fazer, ou na família ou uma relevante negna. Não sabe como todos os negam que Deus nos repos de glória? Se nós me tentarmos lembrar o que México há, la gente morre São Paulo. Se a hipótese é ahев anymore öğrenvuário, isso tempo a ser manifestado na vida das mal essas malades, e a Nickelodeon s compromissões, quem quiser pagar na vida que as malades, Não, 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 não. Não, 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 não.